Bem pessoal, terceiro ano, terceira série do ensino médio, nós vamos dar sequência dos módulos que a gente estava, nós paramos na sala de aula. Eu quero mostrar para vocês aqui, não sei se vocês têm igual a isso aqui, é a questão dos módulos, ela que está na frente 1, geografia, terceira série. Então a gente foi até o módulo 5 dessa frente 1, que é a população rural, urbana e o DH. Depois do módulo 5, pula para a geologia, ou seja, para a geografia mais física. Aí nós fomos para a frente 2. A frente 2, nós passamos todos os módulos, até o módulo 10 foi o último que eu dei, eu falei sobre as regiões de Torana, enfim, quem estava aí. É o último módulo, nós passamos para esses 10 módulos. E agora, a gente vai começar a frente 3 aqui, que é o módulo 1, que é Catalismo Socialista. Então só para orientar vocês, se por acaso as aulas vão voltar, a gente não sabe qual certo ainda, aí a gente volta para a frente 1, para trabalhar a geologia, a biologia do relevo, a gente vai trabalhar a geografia, a gente vai para a frente 3, trabalhar Catalismo. Depois, o desenvolvimento, a gente vai seguir essa frente 3 aqui, ok? Então o módulo está aqui, o módulo 1, porque é uma outra frente, Catalismo Socialista, que são dois termos que a gente parece ser dois termos simples de entender, porque na teoria eles são simples, mas quando a gente começa a observar, começa a comparar esses regimes de governo com a realidade, a gente vê que não é tão simples assim. Então é importante a gente compreender até para não sair falando coisas sem saber, para não entrar no discurso do senso comum, enfim, vamos... Então, você quer discutir uma coisa? Entenda, leia, aprenda ela e depois a gente sai discutindo, sai debatendo, porque fica uma coisa mais inteligente e interessante do debate. Então vamos lá pessoal, são sistemas econômicos? Pode-se dizer que sim, porque é a relação que o homem tem com o seu ganho, ou seja, com o seu excedente de trabalho, com o seu dinheiro, com o seu capital, então essa relação, e também a relação do Estado com esse capital, esse ganho que a sociedade tem. Então são regimes econômicos, mas da forma como a gente lida com o nosso excedente, com o nosso dinheiro, com o nosso capital, influencia diretamente no nosso estilo de vida, na nossa cultura, na nossa forma de se organizar em sociedade, em família. Então é um sistema econômico, mas que tem todas as implicações, todas as influências e todo o restante da nossa vida em sociedade. Então eu vou colocar aqui características principais na teoria do regime capitalista. O predomínio da propriedade privada, ou seja, as coisas estão mais na mão das pessoas individuais aqui do Estado. Economia de mercado, regida pelas relações entre oferta e procura, é a questão do liberalismo, ou seja, se uma pessoa tem muita coisa para vender e tem pouca demanda, esse preço vai cair na imagem, então ela vai ter que renovar, ela vai ter que fazer diferente, enfim. Então o mercado, segundo o capitalismo, segundo o neoliberalismo, ele se autoregulamenta. Isso na teoria, não esquece que nós estamos falando de teoria capitalista ou na teoria socialista. Ela possui uma burguesia, ou seja, ela se divide em classes sociais, isso é uma característica do regime capitalista. Não que isso seja bom, não que isso seja ruim, não é essa a questão, mas a questão é que na teoria ela se divide em classes sociais, que ficou conhecida como burguesia, que possui os meios de produção. O cara é o dono da fábrica, o autor da fazenda, ele tem os meios necessários para que se faça a produção. O outro lado, proletariado, que na teoria vende sua força de trabalho para esse burguês, para poder sobreviver, enfim, em troca de um salário. O objetivo da produção capitalista, não tem como ser de outra forma, é sempre o lucro. O lucro é ele que rege todo esse processo de capital, todo esse processo de produção. Porque com o lucro, a burguesia faz o que ela bem entende, uma parte, outra parte ela investe para a indústria, para a indústria crescer mais, para dar o mesmo emprego, enfim. Então, ela, o lucro, não que o lucro seja uma coisa má, ele é usado também para ampliar o processo de produção. Não vamos demonizar o lucro. Evolução do modo de evolução capitalista, ou seja, capitalismo comercial, isso foi o pré-capitalismo, começo do capitalismo, século XV ao século XVIII. Ou seja, qual foi o período? Foi o nascimento do capitalismo, o mundo mudando, do processo artesanal, do processo de manufatura, que culminou nas indústrias, desse processo de produção na Inglaterra, como vocês sabem disso, no chamado Revolução Industrial, ou seja, foi o começo do processo da relação, da mudança da relação do homem com as coisas. Antes para fazer, a pessoa tinha três, antes do século XV, ou seja, século XVI, a pessoa tinha três roupas, uma para sair, uma para ir na missa e a outra para trabalhar. Por que? Quem fazia essa roupa? Ele era um alfaiate. O alfaiate mudia. O alfaiate fazia tudo o processo, ele era um artesão. Então, ele fazia, ele pegava o algodão, fazia o fio do algodão em casa, do fio ele trançava, fazia o tecido, do tecido ele recortava, de acordo com a sua medida, fazia a roupa. Enfim, demorava um mês, mais de um mês, para fazer uma roupa, uma roupa inteira de roupa. Todo mundo quase não estava igual, porque não tinha produção industrial, não tinha roupa, as coisas eram exclusivas. Isso é um processo pré-capitalista. Então, a relação do homem com as coisas era muito diferente. Ou seja, o cara não ia ter um guarda-roupa cheio de roupa, não tinha opções para ele gastar um pouco do lucro que ele tinha, o campo, enfim. Isso nasceu com a Revolução Industrial, ou seja, do artesanato, mudou com a manufatura, começaram a fazer as coisas mais de forma mais rápida, da manufatura, mudou com as fábricas, tem aquele caldo da Revolução Industrial, muita gente morreu, a urbanização foi caótica, a gente sabe muito bem o que aconteceu no nascimento das indústrias. Foi caótico, isso na Inglaterra. Enfim, essa é a história do Gatalino. Depois, depois, não, junto a isso, isso que deu base para essa Revolução Industrial e que está colocado, primeiro, as grandes apegações, ou seja, a Europa se tomou no mar, conquistou um monte de colônias, tanto que o Brasil, como colônias no mundo todo, e essa riqueza foi sendo absorvida pela metrópole e não chegou ao ponto que eles estavam fazendo alguma coisa com essa riqueza, ou seja, não tinha mais como expandir. Então, surgiu as fábricas, as fábricas usam, quem quer o dono das fábricas, quem tinha condição de capital para construir as fábricas, geralmente, pessoas ligadas às empresas de navegação, pessoas ligadas ao governo, pessoas que se capitalizaram e investiram em uma nova forma de vida, que foi as indústrias. Então, expansão do sistema colonial, expansão das colônias enriqueceu a Europa, a Europa se industrializou, começando a Inglaterra. Colonialismo, descobrimento da América, que não é descobrimento, existe esse termo aqui, é um termo que a gente usa mais, porque como é que se vai descobrir uma coisa que já foi achada? A América não foi descoberta, a América foi conquistada, invadida, assaltada, mesmo que se liberta. Já tinha pessoas morando aqui. Então, a gente não pode ser que... Mas você vai descobrir uma coisa que já foi achada. Então, a América foi conquistada, foi colonizada, esse termo que está no nosso estilo aqui está errado. Mercantilismo, metalismo, depois que as colônias estavam conquistadas, elas foram sendo assaltadas, ou seja, ouro e prata, dando exemplo do Brasil, do Brasil para Portugal de forma de surda, navios que agarraram de novo, na África a mesma coisa. Então, a Europa foi se metalizando, a gente chama metalismo, foi enriquecendo metais, como eu comprado. Depois veio a economia industrial, como eu falei, veio as manifaturas, começou a surgir as coisas, mais opções de coisas para serem compradas, para serem adquiridas, e assim nasce o nosso amigo Catalina. Ok? Então, e aí começa o processo, não é só a indústria, mas o patalho industrial, ou seja, século XVIII até o século XX, as indústrias começam a produzir, cada vez vem um período na Europa que se chama Bela Epoca, que é a Bela Época, que as pessoas queriam, tinham que viver no luxo, onde nasceu os talheres, para a gente comer daquele jeito todo luxuoso, depois veio para cá, deu uma brasileirada, acabou sobrando um garfo, uma faca, um prato para nós, porque lá na Europa era um lado, guardou três pratos, enfim, a Bela Época, todo mundo queria assistir as roupas, começou o capitalismo realmente industrial, funcionando as lojas, oferecendo um contetivo de produto, estava deslumbrado com a inovação da Europa, isso ia culminar depois da Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, esse aqui, esse euforismo europeu, mas enfim, é o capitalismo industrial, militarismo, começaram a se armar, ou seja, as indústrias, mesmo que as indústrias começaram a produzir bens de consumo, começaram a produzir armas também, tinha tecnologia para isso, ou seja, começou a criar impérios, países poderosos, com nações que se fortaleciam justamente com discursos nacionalistas, isso começou a acontecer na Europa. Racismo é onde nasce o neoproganismo, ou seja, novas colônias sendo conquistadas, a partida da África, enfim, o processo industrial, o capitalismo do jeito que a gente conhece, se consolida nesse período aqui, até o século XIX. Aí começa a outra fase, porque a gente está aqui, o capitalismo comercial, que é o começo, como eu falei para vocês, começaram, é a revolução industrial, o capitalismo industrial, já é a indústria consolidada, já é essa Europa produzindo, se militarizando, enfim, fazendo novas colônias, adquirindo máquinas, contrativo, esse é o capitalismo industrial. E o último capitalismo, a última fase é o capitalismo financeiro ou monopolista, que é entre os bancos, entre as ações, entre os valores, aí o capitalismo vira, o dinheiro começa a ser trabalhado, o dinheiro vira uma mercadoria, não é só mais para comprar as coisas, ele gera mais dinheiro também, como se ele vende dinheiro. O que é o banco, quando o banco faz um empréstimo, ele está te vendendo dinheiro, ou seja, ele está te vendendo R$100,00 a R$120,00, você paga de imposto, você vai fazer um financiamento do banco hoje, você vai lá, você pega R$5.000,00, faz a conta, você vai pagar por mês, quando você vai pagar no final, R$8.000,00, então ele está te vendendo R$5.000,00 a R$8.000,00. É simples essa mercantilização do dinheiro. Formação de grandes concorrentes, conglomerados financeiros, ou seja, as grandes indústrias se juntaram, e são características do capitalismo financeiro. Tem a menção do Estado na economia, querendo ou não, os Estados, os países, têm influência direta na economia, uns menos, e muitos mais, mas não existe um Estado que não interfere em nada na economia, não tem como, empresas multinacionais, transnacionais, engenharia a situação da produção, comunicações, comércio, e o aluno. A globalização, a globalização do próprio lado de comando, enfim, o capitalismo financeiro que a gente vê hoje, acontecer. Tranquilo, pessoal, se eles vão no capitalismo, na teoria é isso, sabem que na prática tem várias variações, não tem como colocar um país, colocar isso aqui em uma caixa, colocar o país dentro, é assim, que não é. Então, cada lugar é um jeito, cada país lida com o seu capital de forma diferente, pode ser uns parecidos, outros não, os capitalistas, outros mais socialistas, como a gente vai ver agora. são características do sistema socialista, na teoria. Predominam na propriedade pública, ou seja, o Estado tem mais propriedade do que as pessoas individuais, e o Estado controla os meios de produção. Então, já começa aí a primeira contradição do socialismo. Então, aonde, para ser um país socialista, o Estado tem que controlar os meios de produção, o que produz. Se não, fica na mão do burguês, e no burguês, é capitalismo. Então, já começa aí a primeira contradição. Então, não adianta a gente querer falar que o país é socialista, se os meios de produção não estão na mão do Estado, estão na mão de particulares. Já começa a primeira contradição. Economia centralizada, tal qual regina pela planificação estatal, ou seja, a economia, o Estado controla, tem uma planificação, ou seja, não tem diferença dentro da máquina estatal, na teoria, isso. Ausência de classes sociais, meios de produção não estão controlados pelo Estado, como eu falei. Pessoal, então, essa ausência, de classes sociais, é muito complicado a gente dizer isso, porque isso acaba entrando naquele socialismo que a gente fala utópico. O que é uma utopia? Uma utopia é aquilo que está escrito, é bem bonito, é bem tal, mas na prática a gente não quer acontecer. Então, quando a gente fala de ausência das classes sociais, é outra contradição que o socialismo tem, ou seja, é muito difícil a gente viver sem essa diferença, porque somos diferentes entre nós. os meios de produção controlados pelo Estado, eu falo para vocês, o trabalho, a remuneração, teoricamente, teoricamente, é feita segundo as necessidades de cada um, considerando adequado, a sua paridade, a qualidade de serviço. A produção é juntada fundamentalmente a entender diretamente ou indiretamente a necessidade da sociedade. Então, a questão do lucro, o lucro que o capitalista investe nele, investe na fábrica, o lucro, teoricamente, no socialismo, é revertido indiretamente ou indiretamente na sociedade de alguma forma. todo ele. Então, pessoal, só para finalizar essa questão do socialismo aqui, falar pouco aqui na postura de vocês. É muito, eu vejo muito triste quando a gente ver essas discussões acontecendo em redes sociais, em algum tempo por aí, que a pessoa não entende os regimes, não entende o que está falando. Muitas vezes, eu não quero que vocês no terceiro ano, no objetivo, amigos inteligentes, esclarecidos, cheguem e saem falando bobagem do governo. Então, para ser socialista, o Estado tem que controlar o feio de produção. Se não, não é socialismo. Não sei, se tem uma fábrica que não é do Estado, não é socialismo. É capitalismo, porque o dono da fábrica é o do guaguejo. O guaguejo é o que visa o lucro, enfim. E quando a gente vai falar de socialismo, pessoal, não dá para também, porque o que é todo mundo tem uma caixa. Ou seja, no Brasil, existem, como vamos fazer o cenário no Brasil, no Brasil existe um pouco de cada. Então, o Brasil vai rir rumo ao socialismo, tudo bem. Qual que é as práticas socialistas que a gente pode identificar aqui no Brasil? O que o Estado controla? Educação pública, então, é uma prática socialista. Sistema único de saúde, é uma prática socialista. o que mais? Enfim, tudo o que o Estado abraça são práticas socialistas. Aí é para a gente capitalizar as empresas que podem produzir a vontade, que podem comprar, a gente tem como fazer um comércio para gerar lucro, então, o capitalismo também está presente. Então, não tem como dosar isso, essa discussão do Estado do máximo, do Estado do mundo, mora em crédito disso em sala, a gente tem que observar a coisa de forma mais pragmática, porque a gente precisa do Estado, porque a gente não precisa, a gente paga muito imposto, tem vocês aqui, numa escola particular, vocês pagam a escola duas vezes, porque se você paga um imposto alto, que é para o Estado te dar a educação de qualidade, e você paga a mensalidade, também está pagando a escola duas vezes. Então, isso é errado no sistema. A gente deveria, porque a quantidade de imposto que a gente faz deveria ter ocupação de qualidade, mas na prática não é meio assunto. Agora, vamos criticar o socialismo de forma geral. Não tem ponto, porque o socialismo na China foi de um jeito, vamos começar lá, 1917, a Revolução Vermelha da União Soviética, transformou a União Soviética, começou ali. A União Soviética, o socialismo foi de um jeito, na China, de uma forma, em Cuba, de uma forma, na Coreia, de uma forma, de outra. Enfim, cada um teve a sua experiência dentro do socialismo. Agora, vamos discutir um regime específico, vamos, o que na China aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, em Cuba, o que aconteceu de ruim, o que aconteceu de ruim, foi tudo ruim, foi tudo bom. Então, a gente tem que tentar pontuar mais seriamente essas questões que generalizaram. O socialismo é uma porcaria. O cara está precisando de um homem, corre com o SUS. Então, se a SUS era o governo, vai no SUS. Então, a gente tem que começar pontuar o que são práticas socialistas, o que são práticas capitalistas, não demonizar tudo, polarizar um para cada canto, tem que ver as práticas, e pensar de forma mais inteligente, de forma mais racional sobre essas questões de sociedade. Então, pessoal, os exercícios que estão aqui, já falei bastante do que não dá para a gente ficar alongando muito. Se a gente for porque a gente volta quer falar uma discussão com vocês sobre capitalismo na sala de aula, de forma bem inteligente, de forma respeitória, de forma que vocês são. Ok, pessoal? Então, tá, façam os exercícios, que aí a gente vai, vocês não tem que enviar esses exercícios para mim, a gente não sabe como ainda, mas enfim, se demorar de volta, grava de novo e segue os modos aí. Tranquilo, pessoal? Se cuide por aí.